Música Da escola sou guardião, celo da classe infantil Sou guia do ancião, é meu lema ser gentil Sou guardião da lei, da ordem, honra, faca, surani Contra o crime e a desordem, eu sou o guarda civil Nem a morte me intimida, eu enfrento as lutas mil Sacrifico a própria vida, combatendo meus filhos Se a pátria me chamar, marcharei com meu fuzil Para a glória conquistar, vou morrer por meu Brasil Música Sou guardião da lei, da ordem, honra, faca, surani Contra o crime e a desordem, eu sou o guarda civil Nem a morte me intimida, eu enfrento as lutas mil Sacrifico a própria vida, combatendo meus filhos Se a pátria me chamar, marcharei com meu fuzil Para a glória conquistar, vou morrer por meu Brasil Música